Apoiadores do ex-primeiro-ministro paquistanês Imran Khan se reuniram em protesto nesta quinta-feira em frente ao hospital onde o político está internado, após ser baleado na perna durante um comício. O episódio foi classificado pela presidência como tentativa de assassinato odiosa. Alguns manifestantes levaram flores até o centro hospitalar, outros atearam fogo em pneus. Imran Khan foi trazido ao hospital há pouco. Ele está estável agora. Fizemos a avaliação de emergência, exames e raio-x. Mas há algumas partículas de balas na perna ainda. Há uma pequena fratura na perna. O osso também foi atingido. Um assessor de Khan confirmou que o suspeito do ataque foi morto e um segundo homem foi detido pela polícia. O Paquistão sofre há décadas com movimentos islâmicos violentos que questionam a influência do poder central e assassinatos de políticos marcaram a história do país. Imran Khan chegou ao poder em 2018, após a vitória nas eleições legislativas de uma plataforma populista que mistura promessas de reformas sociais, conservadorismo religioso e combate à corrupção. Mas sob seu mandato, a situação econômica se deteriorou e o ex-campeão de críquete perdeu o apoio do exército. Acusado de contribuir para sua eleição. Nos últimos meses, o ex-premier declarou várias vezes que está disposto a morrer pelo país. E sua comitiva havia relatado ameaças contra ele.